Migrante, desloca-se de um local para o outro, seja dentro do mesmo país ou entre países diferentes, seja de forma temporária ou permanente. Imigrante, que se estabelece em um país diferente daquele em que nasceu, ou do qual é cidadão. Refugiado, pessoa que fugiu de guerra ou perseguição e cruzou uma fronteira internacional. Isidro, como você chegou até Goiânia? Por que veio para Goiânia? Bom dia. Eu saí de Cuba porque lá é muito ruim, a moral é muito ruim, o governo está muito ruim, muito mal. No início do ano, o Isidro deixou a família em Cuba, passou pela Venezuela e chegou ao Brasil por Roraima. Depois de sete dias de viagem, chegou à Goiânia. Um amigo falou para mim que aqui Goiânia era muito bom. Então aí eu vim morar para cá. Só que quando eu cheguei aqui, passei um pouco de trabalho. Só porque minha colega não recebeu a mim. E aí eu vim para aqui para a Redoviária. Aos 70 anos, a medalha chegou à Goiânia. Em 2023, saiu de Cuba, morou oito meses no Suriname, passou pela Goiânia francesa até chegar à capital do Amapá. Em Mapacá, eu corri um barco por toda a Amazônia, até Belém de Pará. Em Belém de Pará, eu fui para terminar a rodoviária. Aí eu peguei um ônibus, até aqui a Goiânia, para aturar de imigrantes. História semelhante à do Ernesto, que veio para o Brasil em busca de melhores condições de vida. Eu saí de Angola por questões, através de uma migração forçada mesmo, no objetivo de querer melhorar a minha vida. É porque em Angola a gente enfrenta certos fatores que não é bom para a saúde, digamos mental. Ele se considera um migrante forçado, assistente social por formação, sonha em fazer uma pós-graduação. Quando eu cheguei aqui, em Goiânia, o primeiro lugar que eu pisei foi a rodoviária. Aqui onde nós estávamos. Eu tive a sorte de pegar um motorista, então eu disse, olha, como você é calminho pelo teu jeito, acho que você daria certo lá no prédio onde eu moro. Quando ele me levou para lá, para o prédio, aí eu notei que o prédio estava ao lado da Universidade Federal de Goiânia. Eu disse, nossa, eu vou ficar aqui, eu vou estar aqui nessa universidade e vou trabalhar aqui também, nessa universidade. O maior desafio do Ernesto, porém, é a validação do diploma, que esbarra na burocracia. Eu digo que é burocrático por quê? Porque olhando para a nossa situação de migrante, né, então, que é alguém que não tem, assim, uma situação comparada à de um brasileiro, então, acho que o tratamento seria diferenciado, então, acho que isso é uma questão mesmo burocrática. Histórias de centenas de migrantes e refugiados se encontram em um só lugar aqui em Goiânia. É o caso de histórias como a da Midália, do Isidro e do Ernesto, que são acolhidos diariamente aqui na Pastoral do Migrante, que fica aqui dentro da rodoviária de Goiânia. E é um trabalho feito pela Irmã Iris, um trabalho que a gente vai conhecer um pouquinho a partir de agora. Vamos lá? O acolhimento e orientação são feitos pela Irmã Iris. A Pastoral recebe os migrantes há 23 anos. Chegam aqui, vocês imaginam a condição que chega, né, ultimamente até os cubanos, né, que chegam sem nada. E a gente tem que começar com tudo, começando até com roupas, né, ver um lugar onde ficar, que é o maior desafio que nós temos aqui em Goiânia. Nós não temos uma casa de acolhida para os migrantes, não existe. Só nos primeiros seis meses de 2024, foram mais de 300 migrantes recebidos e atendidos pela Pastoral. Eles vêm sem documento, vêm só com o passaporte e têm que fazer o CPF, o primeiro documento necessário para eles conseguirem um trabalho, né. A Midália, por exemplo, já conseguiu a aposentadoria. A Midália me contou agora há pouco que já conseguiu moradia, conseguiu a aposentadoria, tudo isso foi pela Pastoral? A pastoral, a senhora Iris, ela me levou com um abogado, grátis, porque eu não tinha dinheiro para pagar o abogado, e ela pagou tudo. E o abogado me fez tudo, documentação. Há uns seis meses, o abogado citou que eu estava aprovada pela INSS, agora eu tenho minha aposentadoria. Integração e trabalho que fizeram o Antônio se apaixonar por Goiânia. Eu sou graduado em pedagogia e quis fazer uma pós-graduação, né. E daí, conhecendo algum pessoal que morava aqui, achei que Goiânia seria esse lugar onde tem oportunidades, faculdades. Não só as faculdades federais, mas também algumas privadas. Angolano, ele chegou à capital de Goiás em busca de uma pós-graduação, na área da educação. Sempre gostei da educação e o mais incrível que pareça agora eu estou dando aulas, mais aulas de inglês, né. E que eu espero que isso seja também, assim, vamos dizer, os primeiros passos para que eu me insira no sistema educativo do Brasil em geral, e em particular de Goiânia. Chegar em um novo país, em uma nova cidade, experimentar uma nova cultura. Essa tem sido a experiência do Antônio, que já está aqui em Goiânia há cerca de um ano. E foi essa praça e esse monumento que despertaram nele o sentimento que faltava para ele ficar por aqui. O de acolhimento. Com essa imagem que aparece aí atrás, eu amo Goiânia, eu me senti assim acolhido, né. Quando vim aqui, incluindo, fiz umas fotos muito lindas que estão no meu celular guardado, né. E isso fez me sentir bem acolhido, né. Ter essa sensação de que Goiânia, não só como cidade, mas também o povo goiânio, é acolhedor. E que as minhas oportunidades, meus sonhos, certamente, tarde ou cedo, serão realizados. Antônio participou da audiência pública para refugiados, migrantes e apátridas, realizada nesse ano pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Um dos objetivos é a criação do primeiro plano estadual voltado a esse público. E através desse encontro, em que nós tivemos a presença, inclusive, da sociedade civil, né. Vários migrantes presentes também, que a voz deles é necessária para a construção desse plano. Nós, então, traçamos esse, vamos dizer assim, esse caminho do que seria esse plano estadual. Que vai abordar, realmente, várias áreas, além da nossa Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. A área da saúde, da educação, segurança pública, enfim. Somos vários atores nessa construção, inclusive as agências, né, como a CNU, OIM, que são as agências que estão diretamente ligadas com a imigração no país, né, e aí em Goiás não é diferente. Após a regularização dos documentos, os migrantes possuem direitos básicos, como qualquer cidadão, à exceção do voto. Ele tem direito ao Cade Único, ele tem direito ao Bolsa Família, ele tem direito aos benefícios da sede, se estiver dentro dos critérios, né. Então, a primeira coisa é ter essa documentação ok, né. Então, a documentação de refúgio ou de imigração é a primeira orientação que a sede oferece. Foi um passo grande, né, para os imigrantes e apátridas aqui em Goiânia. O que indica que, realmente, o governo precisa olhar para esse tipo de pessoas que dão um contributo significante para essa sociedade goianense. Segundo o Instituto de Migrações e Direitos Humanos Nacional, Goiás possui mais de 6.300 migrantes. No entanto, um estudo realizado pela Unicamp mostra que são mais de 19 mil residindo no estado. Trazer a família, continuar os estudos, conquistar direitos. Para estes imigrantes, chegar em Goiânia é iniciar uma nova história de vida. Aqui, hospitalidade da pessoa. Aqui a gente acorre a toda pessoa. E quando a gente fala, eu sou cubano, eles acorrem, ajudam e invitam para ir a algum lugar, a algum sítio e tudo isso. Brasileiros são bons. Quem sabe, né, um dia serei professor de uma escola pública, aí dando aulas de inglês a outras disciplinas. Eu gosto muito da Goiânia pelo clima. Tem um clima parecido a Cuba. Muito quente. Eu gosto muito da Goiânia. Eu vou ficar aqui todo o tempo. O Papa nos pede o seguinte, ele disse uma mensagem que ele disse, o migrante tem que ser acolhido, protegido, promovido, promover, no momento que eles têm, e integrado. Eles têm que fazer os quatro itens, né, que nós temos que acolher. Obrigado. 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 Obrigado.